Fala cambala, estamos gravando mais um vídeo aí Dessa vez estamos com uma dupla diferente Druida Feral E é isso que vocês estão lendo mesmo, é Cabelo DS Dá um oi aí, Mauro do Cabo Fala aí, Mauro Gente Meu nome foi mudado, esse nome é o nome original Mas vamos lá Primeira arena do dia, vamos ver no que vai dar E é isso aí, dez segundos Vamos lá Esse vídeo está sendo gravado com um programa diferente dos anteriores Vamos ver se a imagem fica boa, né E eu não vejo nada, minha tela fechou Deu um pico de luz aqui, são dois invisíveis E eu não sei o que eu faço, é um mago Também está, não vai, não aparece, não aparece, não faz nada E um rolo Ah, no rolo E um rolo Ai, então vai, não faz nada E um rolo Tchau... Tchau... Pega ele gatinho, vai gatinho, pega ele Vai gatinho, pega ele gatinho Me deu silence em Boa gatinho, mata ele Matou Agora mata o robo Mas eu não sei deixar Menos Eric E é isso ai, GG